Tô aqui trancado no quarto de ansiedade Tô quase dando um infarto Bebendo cerveja e tomando vinho Lembrando de você, tô aqui sozinho Volta pra casa pelo amor de Deus Tô matando a saudade com a peça que se esqueceu Volta pra casa pelo amor de Deus Tô matando a saudade com a peça que se esqueceu Que saudade da gente fazendo amor Bem gostoso debaixo do cobertor Ai que saudade do teu corpo suado Da gente fazendo amor de um jeito bem safado Fazendo amor, tomando vinho Escutando bem, um coladinho, um coladinho Fazendo amor, tomando vinho Escutando bem, um coladinho, um coladinho Fazendo amor, tomando vinho Escutando o neio, coladinho, coladinho Fazendo amor, tomando vinho Escutando o neio, coladinho, coladinho Que saudade da gente fazendo amor Bem gostoso debaixo do cobertor Ai que saudade do teu corpo suado Da gente fazendo amor de um jeito bem safado Fazendo amor, tomando vinho Escutando o neio, coladinho, coladinho Fazendo amor, tomando vinho Escutando o neio, coladinho, coladinho Fazendo amor, tomando vinho Escutando o neio, coladinho, coladinho Fazendo amor, tomando vinho Escutando o neio, coladinho, coladinho Ai minha nega, ai neguinha Tô aqui cheirando sua calcinha Ai minha nega, que saudade da gente Tô lembrando eu tirando ela com o dente Ai minha nega, ai neguinha Tô aqui cheirando sua calcinha Ai minha nega, que saudade da gente Tô lembrando eu tirando ela com o dente Tá difícil não te ver Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal e a bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer só me faz lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Saio mas eu não fico legal e a bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer só me faz lembrar você Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô sendo solteiro forçado Todo abraço é muito bem-vindo Só que o seu é mais apertado Um carinho é sempre gostoso Só que o seu é mais delicado Você foi embora tem uma semana E aquele beijo me causou insônia Sonho acordado pensando em você Eu não me canso de te amar Não vejo a hora de chegar o dia Anoitecer na sua companhia Eu e você querendo sem parar Amar, amar, amar Eu juro Eu não te amo porque eu amo muito Se quiser ouvir mais alto Vou gritar bem lá no fundo Eu juro Eu não te amo porque eu amo muito Se quiser ouvir maisinho Vou falar no ouvidinho Eu te amo de paz Você foi embora tem uma semana E aquele beijo me causou insônia Sonho acordado pensando em você Eu não me canso de te amar Eu não me canso de te amar Não vejo a hora de chegar o dia Anoitecer na sua companhia Eu e você querendo sem parar Amar, amar, amar e amar Eu juro Eu não te amo porque eu amo muito Se quiser ouvir mais alto Vou gritar bem lá no fundo Eu juro Eu juro Eu não te amo porque eu amo muito Se quiser ouvir baixinho Vou falar no ouvidinho Eu juro Eu não te amo porque eu amo muito Se quiser ouvir mais alto Vou gritar bem lá no fundo Eu juro Eu não te amo porque eu amo muito Se quiser ouvir baixinho Vou falar no ouvidinho Eu te amo demais Mas Falando de amor Falando de amor O amor não é Um contrato pré-pago Que você cancela e tá tudo bem Sempre restam resquícios do passado Quando se faz parte da vida de alguém Bloquear nas redes até que é fácil Mas eu quero ver no coração também Tô virtualmente superado Mas sentimentalmente sou seu ponto fraco Me desverifica aí que eu quero ver sua superação resolvida Você pode até tentar mas sempre vai ser o arrobo oficial da sua vida Me desverifica aí que eu quero ver sua superação resolvida Você pode até tentar mas sempre vai ser o arrobo oficial da sua vida Oh Paixão Paixão Sempre restam resquícios do passado Quando se faz parte da vida de alguém Bloquear nas redes até que é fácil Mas eu quero ver no coração também Me desverifica aí que eu quero ver sua superação resolvida Você pode até tentar mas sempre vai ser o arrobo oficial da sua vida Me desverifica aí que eu quero ver sua superação resolvida Você pode até tentar mas sempre vai ser o arrobo oficial da sua vida Me desverifica aí que eu quero ver sua superação resolvida Você pode até tentar mas sempre vai ser o arrobo oficial da sua vida O arrobo oficial da sua vida Falando de amor Falando de amor Falando de amor Falando de amor Postou a foto arrumada A legenda fala que cê estou Mas me liga às quatro da manhã Me chamando de amor Saio com suas amigas Falando que ia beber Postou lá no seu feed Localiza aí beber Eu fico bobo, fico corrido atrás Sequência de histórias, não aguento mais Já sei o que dizer quando ela me ligar Já sei o que dizer quando ela me ligar Vou tocar lá no fundo e perguntar E fora dos histórias Me diz como você tá Não adianta postar foto sorrindo Postar foto bebendo e depois me ligar E fora dos histórias Sei que é bem diferente Admita que não me esqueceu Que esse amor é só meu E só pensa na gente Eu fico bobo, fico corrido atrás Sequência de histórias, não aguento mais Já sei o que dizer quando ela me ligar Vou tocar lá no fundo e perguntar E fora dos histórias Me diz, me diz como você tá Não adianta postar foto sorrindo Postar foto bebendo e depois me ligar E fora dos histórias Sei que é bem diferente Sei que é bem diferente Admito que não me esqueceu Que esse amor é só meu E só pensa na gente E fora dos histórias Me diz como você tá Não adianta postar foto sorrindo Postar foto bebendo e depois me ligar E fora dos histórias E fora dos histórias Sei que é bem diferente Admito que não me esqueceu Que esse amor é só meu E só pensa na gente Pega, agarra, vai dançando Coladinho, coladinho Vai pisando em mim assim que uma hora eu afundo em um copo e mudo o foco Vai que vem alguém no meio dos gole Tenta a sorte e pro seu azar eu solto o copo Ai eu quero ver Ai eu quero ver a sua raiva sustentar Lembra que cê não me esqueceu Lembra que cê não tem poder de voltar no tempo Que a gente só vê que tá perdendo depois que perdeu Aproveita que ainda tem eu Aproveita eu Vai pisando em mim assim que uma hora eu afundo em um copo e mudo o foco Vai que vem alguém no meio dos gole Vai que vem alguém no meio dos gole Tenta a sorte e pro seu azar eu solto o copo Ai eu quero ver a sua raiva sustentar E seu orgulho em alta E a sua raiva intacta Será que cê aguenta a pancada? Lembra que cê não tem poder de voltar no tempo Que a gente só vê que tá perdendo depois que perdeu Aproveita que ainda tem eu Aproveita eu Lembra que cê não tem poder de voltar no tempo Que a gente só vê que tá perdendo depois que perdeu Aproveita que ainda tem eu Aproveita eu Lembra que cê não tem poder de voltar no tempo Que a gente só vê que tá perdendo depois que perdeu Aproveita que ainda tem eu Aproveita eu Lembra que cê não tem poder de voltar no tempo Que a gente só vê que tá perdendo depois que perdeu Aproveita que ainda tem eu Aproveita eu Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás Ô boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você me fez amar Eu era o mala Nos porta-malas De esparador de alarme A briga de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala Nos porta-malas De esparador de alarme A briga de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada DM Produções Comendador Produções Coladinho 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 Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você me fez amar Eu era o mala Nos porta-malas De esparador de alarme A briga de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala Nos porta-malas De esparador de alarme A briga de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala Nos porta-malas De esparador de alarme A briga de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala Nos porta-malas De esparador de alarme A briga de lata Minha briga de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na doitada Falando de amor Falando de amor Tá tranquilo Tá tranquilo Pode pintar sua cara que eu pinto a minha Onde o nariz vermelho Cancela a briga Você ganhou parceiro de bebida Ela dava bom dia a perder Dorme bem amor Pra mim e pra você E ninguém desconfiou Eu te amo que ela mandava Só confiava Só confiava e colava Onde nós dois é mais palhaço O amor que faz com ela Ela também faz comigo Desce pinga pro enganado E foi iludido Dois palhaços O amor que faz com ela Ela também faz comigo Desce pinga pro enganado E foi iludido Dois palhaços Ela dava bom dia a beber Dorme bem amor Pra mim e pra você E ninguém desconfiou Eu te amo que ela mandava Só copiava e colava Onde nós dois é mais palhaço O amor que faz com ela Ela também faz comigo Desce pinga pro enganado E foi iludido Dois palhaços O amor que faz com ela Ela também faz comigo Desce pinga pro enganado E foi iludido Dois palhaços O amor que faz com ela Ela também faz comigo Desce pinga pro enganado E foi iludido Dois palhaços O amor que faz com ela Ela também faz comigo Desce vinga, foi enganado e foi iludido Dois palhaços Pega, agarra, vai dançando Coladinho, coladinho Só Deus sabe que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolizar com essa decepção De ter amado muito, do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda saber que a gente é só um ex-casão agora Mas nunca quis ser mais seis do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casão agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não De ter amado muito, do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda saber que a gente é só um ex-casão agora Mas nunca quis ser mais seis do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casão agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casão agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casão agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não 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 E agora, mano Não vai durar, não vai adiantar Você pode tentar, mas já vou adiantando Eu tenho a plena consciência do que eu tô falando Se eu não for a pessoa certa Vou ser o melhor erro que você cometeu Se sair da minha coberta Pai, passa frio, só quem te esquentar sou eu Se eu não sou a pessoa certa Vou ser o melhor erro que você cometeu Se sair da minha coberta Pai, passa frio, só quem te esquentar sou eu Falando de amor Ô, coladinho Não vai durar, não vai adiantar Você pode tentar, mas já vou adiantando Eu tenho a plena consciência do que eu tô falando Se eu não for a pessoa certa Vou ser o melhor erro que você cometeu Se sair da minha coberta Pai, passa frio, só quem te esquentar sou eu Se eu não for a pessoa certa Vou ser o melhor erro que você cometeu Se sair da minha coberta Pai, passa frio, só quem te esquentar sou eu Pai, passa frio, só quem te esquentar sou eu Pai, passa frio, só quem te esquentar sou eu Pai, passa frio, só quem te esquentar sou eu Pai, passa frio, só quem te esquentar sou eu Pai, passa frio, só quem te esquentar sou eu Falando de amor Com o antigo, com o antigo Tem saudade que não vale um beijo Tem vontade que é melhor passar Tem cama que o coração devia nem deitar Mas como é que fala não pra estressão cheiroso Do cabelo bonito e do beijo gostoso Quando ela tá na minha frente Não tem promessa que dure pra sempre E quando vejo a minha boca tá na boca dela Coração vai na goela e já era É roupa e queda, recaída certa E quando vejo a minha boca tá na boca dela Coração vai na goela e já era É roupa e queda, recaída certa Ai, 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 ai Ê, paixão Assim não tem coração que aguente É recaída na certa Boletinho, boletinho Tem saudade que não vale um beijo Tem vontade que é melhor passar Tem cama que o coração devia nem deitar Mas como é que fala não pra estressão cheiroso Do cabelo bonito e do beijo gostoso Quando ela tá na minha frente Não tem promessa que dure pra sempre E quando vejo a minha boca tá na boca dela Coração vai na goela e já era É roupa e queda, recaída certa Ai, ai, ai E quando vejo a minha boca tá na boca dela Coração vai na goela e já era É roupa e queda, recaída certa Ai, 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 ai E quando vejo a minha boca tá na boca dela Coração vai na goela e já era É roupa e queda, recaída certa Ai, ai, ai E quando vejo a minha boca tá na boca dela Coração vai na goela e já era É roupa e queda, recaída certa Ai, 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 ai Você tá se sentindo bem, como é que foi a noite aí, tranquila, eu acho que não Pra que que você foi trocar, o certo pelo duvidoso, é contra de cada ligar, essas horas pedindo socorro Depois de passar a noite com o outro, não tá fazendo o mesmo efeito, transou mas não transou direito É porque ele não é um remédio cego, ele é doce e fraca, não chega a ser genérico Não tá fazendo o mesmo efeito, transou mas não transou direito É porque ele não é um remédio certo, ele é doce e fraca, não chega a ser genérico Se não entender, a cura que você procura vai ser sempre eu Você tá se sentindo bem, como é que foi a noite aí, tranquila? Pra que que você foi trocar, o certo pelo duvidoso, é contra de cada ligar, essas horas pedindo socorro Depois de passar a noite com o outro, não tá fazendo o mesmo efeito, transou mas não transou direito É porque ele não é um remédio cego, ele é doce e fraca, não chega a ser genérico Não tá fazendo o mesmo efeito, transou mas não transou direito É porque ele não é um remédio cego, ele é doce e fraca, não chega a ser genérico Se não entender, a cura que você procura vai ser sempre eu Se não entender, a cura que você procura vai ser sempre eu Procura-se um sentimento que foi visto por último já faz um bom tempo Procura-se uma resposta pro te amo depois do boa noite que ultimamente não volta Se foi dormir ainda tá aí É sinal que o seu online não é pra mim Eu tô com saudade do seu digitando Um dedo batendo na tela, foto aleatória e alto chegando Mas essa saudade, só eu que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria pro outro lado Eu tô com saudade do seu digitando Um dedo batendo na tela, foto aleatória e alto chegando Mas essa saudade, só eu que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria pro outro lado Oh, sofrência boa demais É sinal o coração que aguente Se foi dormir ainda tá aí É sinal que o seu online não é pra mim Eu tô com saudade do seu digitando Um dedo batendo na tela, foto aleatória e alto chegando Mas essa saudade, só eu que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria pro outro lado Eu tô com saudade do seu digitando Um dedo batendo na tela, foto aleatória e alto chegando Mas essa saudade, só eu que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria pro outro lado Com outro fulano Enquanto você deve tá gastando bateria pro outro lado Com outro fulano Enquanto você deve tá gastando bateria pro outro lado Falando de amor pros corações apaixonados Coladinho, coladinho Agora é oficiar Definitivamente já não tem mais volta E a minha revolta é que o eu te amo Que sai da sua boca É pra outra pessoa Como é que eu faço pra lidar com isso? Tinha que eu faço pra lidar com isso? Tinha que tirar minha roupa e não dessa pessoa que você tá tirando agora Tinha que ser eu Tinha que ser eu Tinha que ser na minha boca Tinha que tirar minha roupa e não dessa pessoa que você tá tirando agora Agora é oficial Definitivamente já não tem mais volta E a minha revolta é que o eu te amo O que sai da sua boca é pra outra pessoa Como é que eu faço pra lidar com isso? Vendo você realizar com ele os sonhos Que um dia fez comigo Tinha que ser eu Tinha que ser a minha boca Tinha que tirar minha roupa E não dessa pessoa que cê tá tirando agora Tinha que ser eu Tinha que ser a minha boca Tinha que tirar minha roupa E não dessa pessoa que cê tá tirando agora Tinha que ser eu Tinha que ser na minha boca Tinha que tirar minha roupa e não dessa pessoa Que cê tá tirando agora Tinha que ser eu Tinha que ser na minha boca Tinha que tirar minha roupa e não dessa pessoa Que cê tá tirando agora Tinha que ser eu Falando de amor Falando de amor A traição Começa nas conversas apagadas Reagida no Instagram com uma segunda intenção Ah, traição É uma olhada torta, uma encarada maldosa Tanta coisa, pouca roupa na imaginação Traição, prazer, traição Não é só quando tem contato físico no colchão E daí, se tem direto te chamando pra trair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não E daí, se tem direto te chamando pra trair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não Traição, prazer, traição Não é só quando tem contato físico no colchão Aguenta, coração Aguenta, coração Aguenta, coração A traição Começa nas conversas apagadas, reagidas no Instagram com uma segunda intenção A traição É uma olhada torta, uma encarada maldosa, tanta coisa, pouca roupa na imaginação Traição pra ser traição Não é só quando tem contato físico num colchão E daí, se tem direct te chamando pra trair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação, quem ama fala não E daí, se tem direct te chamando pra trair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação, quem ama fala não E daí, se tem direct te chamando pra trair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação, quem ama fala não E daí, se tem direct te chamando pra trair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação, quem ama fala não Traição pra ser traição Não é só quando tem contato físico num colchão Não é só quando tem contato físico num colchão Legenda Adriana Zanotto 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 Eu vou embora Legenda Adriana Zanotto Busco alguns amigos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto